Sua vida parta, menos a vontade sem ir Gente, vem pra isso, olha Olha, olha pra aqui Vem Eita, no quarto dela Ela tá no quarto só pra ela, viu? Peraí Tá fazendo em que? Eu vou filmar ela, não, é o que, menina? Menina, olha pra isso Aí tu vai e já sabe, né, querida? Tá quentinha? Quentinha? Tá? Daqui a pouco eu chego aí Ela achou que ela ia murchar Mas agora tá murchando comigo Agora tá bom, eu adimentei lá Diz aonde essa menina chegou Vê pra isso, invadiram Invadiram o meu quarto, gente Olha pra aí Olha, olha, olha Ela nem gosta Tchau 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 Tchau, tchau.